Ah, meu amor, estou tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Oh, 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 oh Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer de paz E nesse jogo eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor mudou a chave no seu coração Ai, abre o coração Vem me fazer feliz 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 A coração e o coração vem me fazer